Dona Esther já sofreu várias quedas ao longo dos anos, quedas com consequências que ficaram marcadas. Um dedo do pé fraturado que ficou torto, pontos na cabeça, cicatriz de uma cirurgia no braço. Vai pra cima, essa já vai só até aqui. Dona Cida também tem suas histórias e marcas que ficaram. Coloquei a roupa de dormir e sentei na cama assim e pensei assim, mas eu não escovei meu dente. E levantei e fui na pia pra escovar o dente, mas fui descalço. Foi descalço e virei assim, quando eu virei, foi quando eu bati assim naquela divisão que tem no banheiro. Até quebrou, é de tábua, uma sabinha fina, quebrou e eu caí pra trás. O que que faz o idoso cair mais do que o jovem? Quando a gente envelhece, a gente enxerga menos, a gente ouve menos, a nossa força diminui, o nosso equilíbrio tá mais comprometido. Então, o próprio envelhecimento traz algumas alterações nos órgãos do sentido e no órgão locomotor. Segundo a projeção do IBGE, em 2031, o número de idosos já pode superar pela primeira vez o número de crianças e adolescentes. E em 2042, acredita-se que quase 25% da população brasileira esteja na terceira idade, o que significará cerca de 57 milhões de idosos. Embora a queda não seja uma consequência inevitável do envelhecimento, ela é um evento bastante comum. E apesar do risco de cair existir para todos nós, independente da idade, uma simples queda para um idoso representa riscos bem maiores. A queda é uma das principais causas de perda de funcionalidade. Um idoso que tem, por exemplo, uma fratura de fêmur, um terço dessas pessoas não andam mais no primeiro ano. E um terço dessas pessoas morrem nesse primeiro ano. Então, parece que é uma coisa muito simples, mas ela é muito grave e é um marcador de boa qualidade de vida. E quando a pessoa começa a cair, ela começa a se limitar, ela começa a evitar algumas situações, ela começa a não querer andar, ela começa a ter um medo, que é o estresse pós-traumático. E isso aí faz com que a pessoa, movimentando menos, acelere as doenças das pessoas, perde massa muscular e isso vai levando a uma incapacidade. Ixi, eu nem saio de casa, eu tenho medo. Posso sempre de pôr a mão assim, no braço da pessoa, ou a pessoa me dar uma ajuda, né? Porque eu tenho medo de cair. Ambientes mal iluminados, degraus, tapetes e uma calçada quebrada também oferecem riscos. O idoso tem que estar sempre movimentando, se envolvendo nas atividades do dia a dia da casa, mas sempre com segurança. E tem que manter uma rotina. A gente sabe que uma das grandes coisas que a gente combate muito com o envelhecimento é chamada sarcopenia. Sarcopenia é perda de massa muscular esquelética. O idoso por si só, ele perde. O que a gente precisa para evitar essa perda, para minimizar a perda? Tem que ter uma oferta de proteína boa na alimentação. Eu compro danone, como danone, arroz é pouquinho, uma banana, um arroz com banana, eu não gosto de carne. Não existe uma fórmula mágica. A fórmula mágica é construída no dia a dia. É no convívio da família com o paciente, é na prática da atividade física, na alimentação saudável, é no controle das doenças crônicas. Essa é a grande fórmula mágica para envelhecer bem, com saúde, com qualidade de vida. Fabiana Mingoni, para a Rede Vida de Televisão.